Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei! Ha, ganhei! Pessoal, vocês não vão acreditar aonde é que eu tô Eu tô na casa dos meus avós Sim, eu tô, e eu tô num quartinho muito assustador Eu tô num quartinho que fica no porão da casa deles Nossa, caramba, eu fiquei com muito medo Só que agora eu já me acostumei Mas eu tô passando algumas noites aqui com meus avós Porque eles me convidaram pra visitar eles né E agora eu tô aqui na casa deles dormindo Aqui passando a noite E comendo muito biscoito Porque a minha avó adora fazer biscoito pra mim Inclusive eu tô com um aqui na mão e eu vou comer ele agora Nossa, que delícia Caramba, é muito bom os biscoitos que a minha avó faz Só que a minha avó e o meu vô saíram Entrando no banheiro, cadê o quarto dos meus avós? Faz tempo que eu não venho aqui pra casa deles Aqui! Os meus avós saíram e me deixaram com uma missão muito legal E essa missão é abastecer o carro do meu vô Sim, eu tenho que abastecer ele no posto de gasolina E agora é só eu ir procurar o carro dele que tá aqui na garagem Mas antes eu quero mostrar essa casa Eita, nossa Ai, minha avó cabeçuda deixou aberta a porta Mas então Agora eu quero mostrar como que é a casa dos meus avós por dentro Aqui fica a cozinha E aqui a fornalha onde que é a minha avó faz os meus biscoitos E aqui fora, deixa eu ver Aqui fora fica a piscina Só que tá chovendo, tem que vir pelo cantinho Senão eu vou molhar minha cabeça E aqui fica a piscina Só que agora eu não posso entrar, né? Porque tá chovendo E ai, 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 eu não quero me molhar, não quero me molhar E também tem, deixa eu ver Ai, tem várias coisas aqui Mas antes de mostrar Eu tenho que ir lá na garagem do, no estacionamento do, do condomínio Pra pegar o carro do meu vô E eu tenho que ir correndo por causa que eu não gosto de chuva Ai, 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 ai Ai, calma, 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 calma Ai, 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 ai Nossa Ah, e eu esqueci de falar Os meus avós moram do lado da estação de trem Olha o metrô aqui Ai, eu vou ficar aqui no ponto rapidinho Achei Eu acho que esse é o carro do meu vô Ele disse que esse carro é muito rápido E eu tenho que tomar cuidado pra não fazer nenhum Ai, se acidentar Nenhuma vez aqui Pera, eu tenho que Ai, eu vou por aqui mesmo Eu tô com pressa Peguei Pronto Agora eu tô com o carro E é só eu aprender a ligar Eu acho que eu tenho que apertar Esse botão aqui Ai, foi Caramba Ligou Tá Agora Ai, 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 ai Calma Calma Ai, deixa eu acostumar Caramba O carro do meu vô é muito rápido Obviamente é um carrão, né Meu vô Comprou um carro muito rápido Eita Pera, pera Ai, onde que é esse posto de gasolina? Eu acho que é pra cá Nossa, esse carro anda muito rápido Caraca, eu acho que é uma Ferrari Ai, não, ai, não Eu acho que eu tô no lado errado Pera, volta, 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 volta Ai, não, ai, não, ai, não Pera Eu acho que é pra cá É, eu acho que é mesmo É pra cá que fica o posto de gasolina Aqui Ai, eu achei Ainda bem Nossa Ai, deixa eu encher o tanque aqui Eu vou parar aqui do lado E eu vou mandar abastecer Ai, peraí, peraí Nossa, tô todo molhado Deixa eu me chacudir aqui Ai, eu quero essa gasolina aqui E... Pronto Pronto, tá abastecido E agora eu posso ir embora Ai, eu tenho que fazer o retorno aqui E é só vir pra cá Que isso? Ai, que, que Nossa Ai, 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 ai Meu carro Nossa Que que foi isso? Eu atropelei alguém Caraca, cadê? O carro quebrou Nossa Eu machuquei A minha perna Caramba Que medo Eu não tava vendo nada Essa membrina aqui Tampou tudo Ai, caramba Eu preciso de ajuda Socorro Socorro Ai, tem uma casa aqui Ai, alguém aí Tem alguém aí Ai, eu vou entrar Eu vou entrar Alguém ajuda Alguém me ajuda Eu sofri um acidente Eu atropelei alguém Eu preciso de ajuda Chama uma ambulância Eu preciso de ajuda Chama uma... Ai Que isso? Que que foi aquilo? Caraca Que que é isso? Ai, tá atrás de mim Não Não Caraca Galerinha Eu preciso pegar o carro do meu vô Tem um monte de animatronics ali Naquela casa E eu acho que eu atropelei um Por isso que eles estão bravos Ai, não Isso não é bom Isso não é bom Ai, caramba Onde que é o caminho? Ai Agora não dá Eu não sei Ai, vai doer muito minhas pernas Ai, caramba Nossa O meu vô vai ficar uma fera comigo Ai, agora Eu só tenho que achar Ai, caramba Tomara que eu não ache Aquele bicho de novo Ai, o carro do meu vô Ai, caramba Pera Eu vou ver O que que tá acontecendo Aqui nessa casa Que isso? É um monte de animatronics Que tão morando aqui É uma família animatronic Caraca Ai, agora eu fiquei com muito medo Pera Eu vou devagarzinho aqui Tá tendo uma reunião de animatronics aqui Olha isso Eles não tão me vendo Ai, por favor Ninguém me vê Sai daqui Ai, eles me viram Ai, eu tô zoando Não Não me ataca Não me ataca Tá Desculpa, desculpa Quase Que eu Fui Atacado Pera Eu vou pegar esse vaso E eu vou Ai, não Pera Desculpa, desculpa Ai, não Sai daqui É o Foxy Que Não Ai, foge 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 Ele tá atrás de mim Pega o carro Vamos embora Vamos embora Ai, caramba O meu voo Vai ficar uma fera O carro tá todo amassado Ai, o volante quebrou Ai, não Galerinha Eu acho que eu vou apanhar Eu acho que eu vou apanhar